Em uma linda fazenda brasileira, certo dia ao entardecer, dois amigos decidiram ir pescar. Pegaram as várias diazóis, uma latinha cheia de minhocas e desceram para a beira do rio. Ao chegarem, cada um assumiu seu lugar preferido, acenderam um cigarro de palha e começaram a pescar. Minutos depois, um deles virou para o outro e perguntou se ele podia contar uma daquelas histórias. Que história, compadre? Uma daquelas de assustar. Sei de história não, meu amigo. Porém, segundos depois, o amigo acrescentou. Compadre, eu não sei de histórias não. Mas vou te contar uma coisa apavorante que passou comigo e o sobrinho da dona Solange. Então conta. E ele contou. Um dia, o Tito apareceu lá em casa na boca da noite e me chamou para esperar. Esperar o que, Tito? Perguntei. Qualquer coisa, homem. Até mesmo o diabo, se ele quiser aparecer. E como eu não gosto de andar no mato de noite, fiquei meio duvidoso. Mas resolvi acompanhá-lo. Pegamos as armas, água, tabaco, um pouco de carne seca e saímos caminhando. Depois de caminhar umas três léguas mato adentro, lá por volta das onze da noite, o Tito parou e disse. Aqui parece um bom lugar para esperar. Vamos armar as redes lá em cima e acomodar. A árvore que ele escolheu era bem alta e com muitos galhos. Segundo Tito, perfeita para uma boa espera. Embaixo não havia nada, além da folhagem seca que cobria todo o chão. Então subimos e cada um armou sua rede de um lado diferente da árvore. E ficamos esperando por várias horas, fumando e comendo carne seca. E nada de bicho apareceu. Por volta da uma da manhã, quando a gente estava quase dormindo, escutamos um barulho no folharel bem embaixo da gente. Eu e o Tito apontamos as espingadas para baixo com as lanternas acesas. Mas não vimos nada. Nenhum bicho. Apenas o folharel é virando de um lado para o outro, fazendo um barulho estranho e assustador. Parecia briga de dois bichos grandes. Mas não havia bicho. Não havia nada. Somente o barulho. O medo, a tremedeira tomou conta do meu corpo de tal maneira que quase não conseguia segurar a espingarda. E, de repente, tudo parou. O silêncio agora era tão assustador, pois não se ouvia nem a zoada de grilos. Uma coisa estranha, meu amigo. O meu corpo arrepiava todinho. Até os cabelos da cabeça. E, para piorar a situação, dez minutos depois, e uns cem metros de onde a gente estava, um homem começou a gritar de uma maneira tão feia, mas tão feia, que parecia que estavam torturando o pobre miserável. Que susto! Que pavor! E o homem continuou gritando. Com cada grito que o homem dava, os arrepios e o medo aumentavam. Mas, depois de alguns minutos, os gritos pararam. E o silêncio voltou. Não se ouvia nada. Mas o pavor não havia acabado. Pouco tempo depois, começamos a ouvir o barulho de passos na folhagem, como se alguém caminhasse ao redor do tronco da árvore. E quem era? Perguntou o amigo pescador. Eu e o Tito não tivemos coragem de focar as antenas para ver. O pavor de que aquele estranho tivesse acabado de matar o outro que gritava e que agora estivesse debaixo da árvore caminhando, era medonho. Poucos minutos depois, as passadas se afastaram e os gritos já começaram. Mais assustadores que antes. O medo agora era insuportável. A tremedeira, meu amigo, quase não dava para controlar. Enquanto os gritos estrondavam, eu e o Tito cochichava perguntando ao outro o que fazer. Mas fazer o quê? Nada. Apesar das espingadas carregadas e com balas na bucha, faltava a maldita coragem. Depois de bom tempo, a gritaria parou e tudo se acalmou. Por volta das duas da manhã, Tito virou para mim e disse em voz baixa. Parece que aqui não vai ter bicho, não. Vamos embora? Homem, eu olhei para ele assustado e perguntei se ele estava louco. Tito, você acha que eu vou descer daqui a essa hora sem saber o que está lá embaixo? Vamos não, meu amigo, aqui vamos ficar até o sol clarear. E ficamos. Tão logo o sol saiu, descemos e buscamos por toda a parte, debaixo e ao redor da árvore, mas não encontramos nada de anormal. Nem rastros e nem o gritador. E resolvemos voltar. Enquanto saímos do lugar, assustados e confusos, Tito virou para mim e perguntou. Você quer voltar aqui mais tarde? Eu gostaria de saber que demônios de espera era aquela. E com uma raiva tão grande daquele louco, eu respondi. Tito, aquela espera não era animal não, homem. Era o diabo que você invocou antes de sair da tua casa. E naquele instante, e pela última vez, o maldito começou a gritar, em uma altura como se estivesse bem do lado da gente. Ainda mais horripilante. E sem pensar duas vezes, disparamos na carreira, deixando para trás aquele maldito e seu endiabrado grito. E graças a Deus chegamos até a casa do Tito. Cansados, exaustos e assustados o suficiente para nunca mais pensar em esperar. Pelo menos eu não. E isso foi o que passou na espera. Naquela diabólica espera. Concluiu o amigo. Depois de alguns minutos de silêncio, o compadre pescador deu uma boa tragada no cigarro de palha e calmamente comentou. Ô compadre, essa história está parecida mesmo é com uma história de pescador. Te cuida e muito obrigado. Muito obrigado.